Eu não sou pai de família, eu não sou dona de casa, eu não sou trabalhador, eu não sou empresária, eu não sou líder sindical, eu não sou candidata a nada, mas eu sou o futuro do Brasil. Eu estou sabendo, com a inflação, o futuro do Brasil não vai ser nada bom, mas você, que é tudo isso, tem que fazer alguma coisa, agora! A nação contra a inflação